olá tudo bem então hoje eu vou fazer um square tá com ponto pipoca então pra começar eu vou fazer aqui um aço mágico tá passa uma correntinha aqui eu vou fazer mais duas e aqui dentro do laço mágico vou fazer mais um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir três pontos altos 2 e 3 uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui novamente mais três pontos altos 1 2 e 3 uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui mais uma vez três pontos altos que dois e três duas correntes tinhas aqui na terceira correntinha um ponto alto ok então essa cordinha posso puxar é ficar assim tá bom então agora a segunda carreira uma duas três correntinhas aqui no ponto alto vou fazer mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto aqui eu vou pular um por vir aqui no seguinte e vou fazer uma pipoca com um ponto alto 2 3 4 5 pontos altos tira que a minha agulha eu venho aqui no primeiro ponto alto do leque e aqui eu fecho puxando aqui tá e faço uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto 2 3 4 5 6 correntinhas e aqui eu vou repetir três pontos altos pontos altos pulo um ou no seguinte e faço a minha pipoca um ponto alto 2 3 4 5 pontos altos tira aqui da minha agulha pego aqui no primeiro ponto aqui no primeiro ponto aqui no primeiro ponto do leque e aqui eu fecho a pipoca faço uma correntinha aqui no espaço é só repetir três pontos altos uma duas três quatro cinco seis correntinhas e novamente mais três pontos altos então é assim que vou seguir fazendo essa segunda carreira então sempre que vocês forem terminar vocês vão terminar assim aqui nesse espaço um ponto alto aqui aqui tá dois e três pontos altos uma duas três correntinhas aqui na terceira correntinha um ponto alto tá e sempre que for começar vou começar assim fazendo as três correntinhas aqui mais dois pontos altos aqui mais dois pontos altos aqui eu pulo um aqui no seguinte eu faço a minha pipoca um ponto alto 2 3 4 e 5 aqui eu solto pego aqui no primeiro ponto do leque e puxo a laçadinha tá e faço uma correntinha aqui na próxima pipoca naquela correntinha que eu fiz aqui eu faço novamente mais uma pipoquinha pego no primeiro ponto alto eu impressive aqui eu fiz pego no primeiro ponto do leque puxo a laçadinha e face uma correntinha tá então aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos aqui no espaço 123 pontos altos uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui eu vou repetir novamente três pontos altos aqui eu pulo um no seguinte a pipoca e cinco aqui eu solto pego aqui no primeiro e puxa lançadinha faço uma correntinha aqui na pipoca aqui na correntinha que eu fiz tá aqui eu faço outra pipoca aqui eu solto pego aqui no primeiro ponto e puxa lançadinha faço uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto para cada ponto e aqui no espaço mais três pontos altos um dois e três uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui é só repetir novamente tá então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui eu vou mostrar mais uma vez tá então aqui no espaço eu faço um ponto alto dois e três uma duas três correntinhas aqui na terceira correntinha um ponto alto agora é só repetir sempre a mesma coisa tá três correntinhas aqui mais dois pontos altos aqui eu pulo um aqui no seguinte uma pipoca eu pego aqui no primeiro e puxa lançar dinha uma correntinha aqui na pipoca seguinte eu vou repetir mais uma pipoca uma correntinha e aqui na próxima pipoca vou repetir novamente mais uma pipoca feita as pipoca eu venho aqui no ponto alto e vou repetir um ponto alto para cada ponto quando chegar no espaço eu faço mais três pontos altos dois e três uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui é só repetir novamente a mesma coisa tá eu faço os três pontos altos pulo um no seguinte eu faço a minha pipoca novamente tá e as carreiras sempre serão assim iguais onde tiver pipoca você vai fazer pipoca tá onde tiver ponto alto você vai fazer ponto alto e aqui na argolinha três pontos altos seis correntinhas e três pontos altos e começa tudo novamente tá aí você pode fazer o tamanho que você desejar então olha só como ele ficou e fica bem bem bonitinho então é só você seguir fazendo sempre a mesma coisa tá e fica perfeito também para fazer tapetes ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau